Hoje nós estamos aqui na Clerks Décor para apresentar para vocês mais da linha de estofados. Escolhemos aqui um modelo em específico com esse toque aveludado, um conjunto de sofá todo enveludo com fibra siliconada. O que isso significa? Um toque bem macio e confortável para você curtir com toda a família. E é aquele tipo de material que você vai usar bastante o sofá. Ele não fica marcado, não acaba baixando também e temos outras vantagens aqui nessa peça. É um sofá retrátil, reclinável, é só conectar na tomada do nadinho e você aciona aqui pela lateral para manter na posição desejada. Esse daqui é apenas uma das opções que vocês encontram aqui na loja durante todo o mês de janeiro agora. Todos os sofás do showroom com 20% de desconto para você aproveitar. E aqui nós temos um kit com 3, 2 e a poltrona de um lugar também. Para quem gostou dessa dica, é só vir até a Clerks Decor no Shopping Catuaipaládio ou então já entra em contato pelo WhatsApp, telefone aqui na tela para tirar todas as dúvidas. Clerks Decor, seu sonho, sua casa.